O Rei Mandou 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 O Centenário em Poesia Dessa Pátria Mãe Querida O Império Decadente Muito rico e incoerente Era a vida, eu via, por isso que surgem Surgem os tamborinhos Vem emoção A bateria vem no pique da canção E a nobreza em feio no sul do salão Vem viver, vem viver o sonho que sonhei Ao longe faz-se ouvir, tem verde e branco, por aí, brilhando na saputa, por aí, da guerra, da guerra, nunca mais, esqueceremos do padrônico e voltar, a limitação florida, de culto no Brasil, música em canto e o povo canta assim. E a princesa, pra Isabel, a heroína, que assinou a lei divina Negro dançou a lei divina Negro dançou, comemorou o fim da sina Na noite, 15, relucente Na noite, 15, relucente Com a abradura, finalmente O marechal que proclamou Foi presidente Liberdade Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Liberdade Liberdade Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Seja sempre a nossa voz É hora da verdade A liberdade ainda não raiou Queremos Queremos o direito de igualdade Viver com dignidade Não representa favor Hoje A vila se faz tão unida Que se apresenta Que se apresenta destemida Unida pelos mesmos ideais Lutando com a maior sabedoria Contra os preconceitos sociais A declaração A declaração universal Não é um sonho Temos que fazer cumprir A justiça cega Mas enxerga quando quer Já está na hora De assumir meu ser Sei que quem espera Não alcança Mas a esperança Não acabará Cantando E sambando Acendo a chama E sonho novo Que aclareia Clareou Clareou Espiritou o amor Que é fonte da vida Vamos dar As mãos de lutar Sempre de cabeça Vida Clareou Clareou Despertou o amor Que é fonte da vida Vamos dar As mãos de lutar Sempre de cabeça Vida E quando Quando O amanhã Surge Surge A flor da paz Se abrir Se abrir Será prosperidade A brisa Vai trazer mais alegria No mundo haverá fraternidade Direito é direito Está na declaração A humanidade É quem tem razão Direito é direito Está na declaração A humanidade É quem tem razão Por isso que é hora É hora É hora Na verdade A liberdade A vida Ainda não Saiu Queremos O direito Igualdade Viver com dignidade Não representa valor Hoje A vila se faz tão unida E se apresenta desde quinta Vida pelos mesmos teados Tentando com a maior sabedoria Contra os preconceitos sociais